Olá meus amigos, tudo bem? Olha o que vamos fazer hoje, o que vocês me pediram muito, o que eu estava também com muita vontade de fazer, vasos de papelão, gente, muito fácil de fazer para você fazer e decorar sua casa, para você vender, sim, com certeza você irá vender, eles são lindos e você pode fazer o tamanho e o formato que você quiser, hoje eu fiz esses dois, mas se vocês quiserem eu faço até aqueles grandes para a gente colocar no hall de entrada, ficaram com essas cores maravilhosas porque eu usei essas tintas incríveis que eu recebi da Glitter, não porque eu recebi, eu indico porque eu uso há muito tempo, elas super rendem e fica uma cor maravilhosa, eu também venho agradecer a todos vocês pelos nossos mais de 90 mil inscritos, obrigada pelo carinho de cada um que nos acompanha desde o início e que começou a nos acompanhar agora, continuem nos ajudando para que em breve a gente chegue aos 100 mil, e agora bora lá aprender a fazer esses vasos. Vocês irão precisar de papelão, eu vou usar papel paraná, mas pode ser um papelão normal, caixas de papelão e os moldes do tamanho e da largura que você quiser, esses meus aqui tem de 20 centímetros de comprimento por 10 de largura, e eu fiz 4 modelinhos iguais a esse molde aqui pessoal, no papel paraná, e agora é só você recortar, recortei os 4 moldes, olha só como eles ficaram, vou precisar de uma fita crepe, sem dúvida nenhuma você vai precisar, e aí pessoal, olha só, eu fiz esses aqui também, esses aqui é um modelo bem bacana, eu fiz 4 deles, mas se você quiser ele bem mais gordinho, bem maior, faz 5 de cada, tá bom? que ele vai ficar bem mais gordinho e mais bonito, se vocês gostarem eu faço no próximo vídeo, uns bem maiores e bem diferentes também, é só pedirem, olha só gente, é só vocês irem unindo cada parte dessa maneira, e aí já vai ficar o formato do vaso, não tem segredo, não tem dificuldade, você pode fazer o tamanho que quiser, e também como eu disse, em papel paraná, em papelão, ou até mesmo em caixas de leite, agora com caixas de leite, claro, ele vai ficar bem menor, olha só gente, já tá o formatinho do vaso, aí é só você ir unindo as partes, coloca assim dentro, pra ficar mais fácil, vai colocando aí a sua fitinha crepe, unindo todas as partes até o fim, esse vídeo é muito bacana, vocês me pediram muito nas nossas redes sociais, eu também tinha muita vontade de fazer, porque eu adorei esse tipo de vídeo, esse tipo de resultado com esse material, e eu achei que ficou bem bacana, esses vasos assim, em outros canais que eu já vi, e eu queria fazer e compartilhar com vocês, eu espero muito que vocês gostem, e compartilhem também com seus amigos, porque é uma ideia muito bacana, pra você fazer e vender, com certeza você venderá, é só você caprichar bem no acabamento, tá bom? pra você dar de presente, pra você decorar a sua casa também, é uma ótima opção pra você dar de presente, no dia dos namorados, agora pessoal, é só unir todas as partes, do jeito que eu tô fazendo aqui, olha só, se você quiser ele mais gordinho, como eu falei, coloca 5 partes, ao invés de 4, tá bom? se você estiver gostando do vídeo, me dá um like, que isso me ajuda demais, eu quero desde já agradecer pelos 90 mil inscritos que nós temos, graças a Deus e a todos vocês, muito obrigada pessoal, por todo carinho, e agora bora conosco, rumo aos 100 mil, vamos nos ajudar a chegar logo aos 100 mil, não é mesmo pessoal? obrigada a todos vocês, que nos acompanham desde o início, e também que começaram a nos acompanhar agora, olha só gente, como já ficou, agora você vai fazer o fundo, o mesmo papelão que você cortou os moldes, vai sobrar pra você fazer o fundo, e o fundo é a mesma coisa, só ir você colando as fitas, e aí formando o fundo do seu vaso, é bem fácil, fica lindo, você pode fazer o formato que você quiser, olha só aí, eu fiz esse outro formatinho também, e agora você vai usar jornal, revistas, papel que você tiver aí, cola branca normal mesmo de escola, e aí você vai colando em todo o seu vaso, pra que ele fique mais firme, e fique mais bonito também, se você quiser usar essa técnica da revista de mármore caseiro, fica bem bacana, como eu já fiz vídeo aqui de mármore caseiro, com revistas, você pode fazer assim, mas aí você não vai poder passar cola por cima, tá bom? se você quiser também, eu faço esse que vocês viram aí, que é de jornal, com betume, inclusive betume também da glitter, fica muito bonito, eu tô pensando em fazer pra um próximo vídeo, vai depender de vocês, tá? já colei a revista nele todo, agora eu deixei secar, olha só como ficou, agora se você quiser, é só pintar, ou retirar a tinta, que tem na capa de revista, nas folhas da revista, ou então faz como eu, pega aí uma massa corrida, e com o pincel, você vai passando em todo o seu vaso, tem gente que faz com gesso também, eu nunca fiz o teste, mas eu acredito que funcione também, eu vou passar assim, com o pincel, vou deixar ela assim mesmo, rústico, porque depois eu vou fazer uma textura, olha só gente, já secou, se você quiser que fique bem lisinho, nessa hora é só você lixar, lixa bem, depois é só pintar, que vai ficar bem lisinho, e ele tá bem durinho, e bem firme, eu como não quero que ele fique lisinho, eu quero fazer uma textura nesse, nos próximos eu farei diferente, então eu vou pegar uma esponjinha, e vou batendo dessa maneira, que vocês estão vendo aí, a massa corrida, fazendo aí uma textura, igual aquela textura que a gente faz na parede, fica bem bonita, dá um efeito bem bacana, também cobre todas as imperfeições, se você quiser que ele fique mais assim, gordinho, mais para fora, essas partes aí da lateral, coloca dentro um pote, um pote que você tem aí de creme, algum pote assim que você tenha, redondo aí, para que dê o formato, e olha só pessoal, já secou, e olha que firme, que lindo que ele ficou, eu adorei o resultado dele, dessa maneira, você poderia ter misturado também, a tinta da glitter, e aí você colocou no sol, mas deixa secar, mas eu vou pintar, de outra cor, eu já achei que ficou bem lindo, assim, olha só que textura linda, e eu vou usar essas colas, essas tintas, PVA, que eu uso há muito tempo, e a glitter agora, gentilmente, me enviou muitas, elas são incríveis, tem cores maravilhosas, do jeito que você está vendo na tampa, é a cor que fica, aonde você pintar, e elas são muito boas, além de muito resistentes, essa aqui é a maçã verde, e como eu disse, olha só que cor maravilhosa, elas são, rendem demais, um pouquinho só, que eu vou colocar aqui, olha só como elas são, bem consistentes também, um pouquinho só, dá para você pintar muita coisa, elas super rendem, são bem duráveis, e na glitter, tem muitas tintas, e tudo que vocês precisarem, em breve, eu vou fazer muitas outras coisas, com o material, que a glitter me enviou, e aí é só você ir fazendo, dando batidinhas, do jeito que você fez com a massa, você faz também com a tinta, se você quiser, passa um pincel, eu quero fazer assim, para que fique algumas manchinhas, tá bom, mas se eu quiser fazer com pincel, também dá muito certo, olha só gente, para ficar essas manchinhas mesmo, já fiz, olha só, fiz nele todo, agora eu vou fazer com esse amarelo, maravilhoso, já pensando no São João, já pensando na Copa do Mundo, são cores maravilhosas, e eu super indico, eu uso os produtos da glitter, desde o início do canal, se você nos acompanha, desde o início, então você sabe, que eu estou falando a verdade, mas se não, faça um tour por ele, eu uso, indico, super indico, todo o material da glitter, olha gente, que amarelo maravilhoso, agora eu vou pintar ele todo, no fundo, eu vou colocar um pedacinho, de feltro, para não arranhar os móveis, lindo né, agora, bora deixar secar, já secou, e olha só, que lindo que ficaram, e muito firmes, eu adorei o resultado, espero que vocês tenham gostado também, olha esse verde, que bacana, e esse foi o resultado final, espero demais, que vocês tenham gostado, se gostaram, compartilhe com seus amigos, e digam por favor, se querem mais, que eu farei com muito carinho, e agora, compartilhem, e nos ajudem, a chegar aos 100 mil inscritos, beijo pessoal, e muito obrigada a todos, por todo carinho, tchau, tchau, tchau,